Aham, daquele jeitão papai Oh, olha que você fez Eita moestra, quem gosta desse negócio aqui é em vão reis acessórios naquela potência Essa menina tem o dom, ela sabe mexer, sabe movimentar, sabe me enlouquecer Essa menina tem o dom, ela sabe fazer, sabe movimentar A movimentação, a menina tem o dom, o dom, o dom Nasci essa pras faixa rosa, faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Com a ciência pras faixa preta, faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Com a ciência pras faixa rosa, faz a jogadinha, mordendo a boquinha, pois cria Vou fazer essa coisa, faixa preta, faz a jogadinha, rodando a boquinha, nos cria O som que toca no seu paredão tem nome, isso é bonito, gato preto, ó Ó, sabe, fofo, fofo, meu parceiro fugido, cavaco, alagoado estourado Canal TV Sonde, estamos juntos, viu? Viajinho, cd, potência, viajinho, cd Essa menina tem o dom, ela sabe mexer, sabe movimentar, sabe me enlouquecer Essa menina tem o dom, ela sabe fazer, sabe movimentar A movimentação, a minha tem o dom, lance essa pra as faixas rosa, faz a jogadinha, rodando a boquinha, nos cria Com a ciência, faixa preta, faz a jogadinha, rodando a boquinha, nos cria Com a ciência, faixa preta, faz a jogadinha, rodando a boquinha, nos cria Com a ciência, faixa preta, faz a jogadinha, rodando a boquinha, nos cria Ô Roberto Sessão, vem cá pra rua, manda um alô aqui pro cabaquinho, manda um alô pra ele, vai Sankler C10 Chama, trai rascos de joelho, salvo de salvo de folga, eu tô com a boca cheia de canção Pera, 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 para pra maçã E guri Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou é essa música mesmo? Mãe sangue, pô, pô, pô Eita, amoresta Isso é bordido, gato, pedo MCTT, eu quero ser, vem assim ó Novinha, mal intencionada, bicha boa do caramba, me ligou de madrugada Querendo vir pra minha cama, eu sento, sento, sarra, toma uma citada do papai Acho que me apaixonei, sentada boa do cara Ai, 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 ela sente gostoso demais Chama, ai, 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 ela sente gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô buscando Tá bom, fica a intro pra vocês lá Ai, 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 ela sente gostoso demais Eu sou pivete mas não tô buscando Eu sou pivete mas não tô Dá aquele jeitão Eita, peraí que eu tô com a boca cheia de cusse Enguri, ô Passando um pouco o curso Vita moresta D.W. Barbie Shop Meu parceiro ano, sou master drag Pra não gravar vinho, tamo junto Novinha mal intencionada Bicha boa do caramba Me ligou de madrugada Querendo vir pra minha cama E senta, senta, sai Frega, frego, consegue Do papai, acho que me apaixonei Cê tava boa do caramba Ai, 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 ela senta que eu sou demais Ai, 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 ela senta que eu sou demais Deus que eu sou pivete, mas não tô gostado Deus que eu sou pivete, mas não tô gostado Ai, 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 ela senta que eu sou demais Ai, 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 ela senta que eu sou demais Deus que eu sou pivete, mas não tô gostado Deus que eu sou pivete, mas não tô gostado Eu vou ao bigode, o bigodinho de ouro Chama, ô, panzane Ô, pô, pô, pô Sensação promove daquele jeitão Rupa cada Jordão Guimarães Black CDs, Blood CDs RDC CDs Tô aqui na casa de baixar o digerinto e já Tomando uma cachaçinha com o imbu Chama, repertório, nome do bom do gato preto Ó, toma, toca no pareidão Piquezinha, ô Baçane, pô, pô, pô E, amor, é isso? É assim, ó Embora, bora, que hoje é dia E eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada Embora, bora, que hoje é dia E eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa malvada Sequência de botadona Chama, ô, 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 ô Ela só quer só cadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Pra nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Pra nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Pra nessa malvada Ela só quer só cadão Sentadinha e rebolada Vai ser pa, pa, pa Pra nessa malvada Daquele jeitão, papai Só pelo solo já dá pra conhecer Solo dedicado ao bom do Gato Preto, tá aqui no Gerdão, viu? Sensação promove, Bruno Pancaro, Jordão Guimarães Raífe de Rugaçom, tamo junto Bugido, Tavaga, Lomaxe Drive E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada E bora, bora que hoje é dia Eu vou lançar a braba E chamar as amiguinha que gosta da cachorrada Sequência de botadona na rabada Essa malvada, sequência de botadona Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá Pra nessa malvada Ela só quer socadão Sentadinha e rebolada Vai ser papá, papá A roupa dela só quer soltadão, sentadinha rebolada Vai ser pá, 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 pá Alô, Bruno Odonto, tamo junto e misturado, papai Chama, Leonardo Story, tamo junto Baquete, reitão Alô, Tiago em CDs Jeff em CDs, tamo junto Black em CDs, Louco em CDs RD7 em CDs Não sei mais pra onde ir Já que DJ Peppa gravando tudo A noite foi A bola da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Fica o disco, acho que sei o que Não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem Chocolate, nem o segundo a sexta-feita Já tá treinado Cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Não sei mais pra onde ir Já que A noite foi A bola da Pedrinho Que hoje tem campeonato Vem lançar comigo Vai ver que o disco, acho que sei o que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem o segundo a sexta-feita Já tá treinado Cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Tem um caralho Tem um caralho Que eu devia Eu quero não cantar não Eu quero que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem o segundo a sexta-feita Já tá treinado Cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora Tem um caralho Que não dá pra ver Mas cê vai ver que hoje não tem chocolate Nem o segundo a sexta-feita Já tá treinado Cê pode vir, mas vem agora Me rola, rebola Na hora de ir embora, cê chora A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem uma seita Se tem chance Porque tem muito interesse Antes que eu responda A sua pergunta Vai virar de costa Pra eu analisar sua bunda E quer saber se eu tô solteiro Ou se eu tô namorando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende De quem tá me perguntando Depende, depende Que curioso, quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quer saber se o papai tem o macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de costa pra eu avaliar sua bunda Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Depende, depende de quem tá me perguntando Quem quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorando Depende, depende de quem tá me perguntando É daquele jeitão, papai Falou de cá, papai, xó, como que faz o estilo do menino, viu? Daquele jeitão, ó Isso é bondido, gato preto O som que toca no seu paredão Raíf divulgações Bora pra fazer o teatro Cabeça de crocodilo Música 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 Música